Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, vamos dar início a mais um passo a passo. No meu passo a passo, eu estou utilizando o barbante de número 6 da crochética e agulha de 3,5 mm. Vocês compram sem sair de casa, recebem em todo o território nacional e podem pagar parcelado no cartão. Então, vem economizar muito comprando o seu barbante direto da fábrica. Desce aqui embaixo e vem conferir. Esse aqui é o tapete que nós vamos realizar durante a aula, tá? Eu utilizei nesse tapete a base oval, modelo número 1, que está aqui no nosso canal. Então, vocês podem fazer o tapete em qualquer medida, seguindo as instruções da aula, tá? O passo a passo pra base, tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. No nosso vlog de produção, que o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o peso, as cores que eu utilizei e mais detalhes sobre a peça. E também lá no vlog, eu vou passar as medidas que ficou essa minha peça. Porém, como eu disse, vocês podem fazer em qualquer tamanho. Pode fazer o tapete, a passadeira, como vocês preferirem, tá? Então, agora, vamos ao nosso passo a passo. Nesse meu tapete, eu vou utilizar a base oval número 1, que já está aqui no canal, tá? O link dessa base tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. Ou você pode digitar no YouTube, base oval 01, no crochê, que também vai aparecer pra vocês essa base, tá? Então, pra minha medida, eu vou fazer igualzinho eu fiz no vídeo com vocês. Quem quiser fazer o tapete ou a passadeira em outras medidas, é só seguir o vídeo da base e alterar essa medida, tá? Então, eu já tenho a minha base prontinha. Eu vou amarrar o meu barbante aonde eu finalizei a minha base. Vou prender aqui. Já vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo local e trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. Essa carreira é uma carreira unicamente de ponto baixo, tá? Eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto alto que eu tenho da minha carreirinha anterior. Somente isso. Vou trabalhando um ponto baixo pra cada ponto. Ao final, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro pontinho baixo e já retorno com vocês. Concluí a minha carreira de pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui, ó, com o meu barbante laranja. Eu vou prender entre os pontos altos. Ó, eu tenho a carreira de pontos altos e a carreira de pontos baixos. Eu vou prender aqui, ó, entre os pontos altos, tá? Em qualquer um dos meus espacinhos. Eu vou prender com um nozinho. Viram? Eu prendi entre os pontos altos. Aonde eu prendi, eu vou começar aqui trabalhando uma, duas, três correntinhas e laço. Venho no mesmo espaço onde eu prendi, eu vou fazer aqui mais três pontos altos, ficando, então, com quatro pontos. Um, dois, e três. Contando as correntinhas iniciais com o meu primeiro ponto, eu tenho quatro pontos altos. Vou dar uma esticadinha na laçada, venho no primeiro ponto e puxo essa laçadinha. Fazendo aqui, então, um pontinho pipoca. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço, vou pular um, dois, três, quatro. No quinto espacinho, eu vou repetir o meu ponto pipoca. Então, eu faço um ponto alto. Ó, eu gosto de fazer ele mais alongadinho pra ele ficar compridinho mesmo, tá? Um, dois, três, e quatro. Dou uma, solto um pouquinho a laçada, venho aqui, ó, e puxo ela. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e laço. Novamente, pulo um, dois, três, quatro. No quinto espacinho, eu vou repetir o meu ponto pipoca. Eu vou fazer assim por toda a volta. Sempre fazendo quatro pontinhos, fecho no pontinho pipoca, faço cinco correntinhas e pulo quatro espacinhos de ponto. Ó, quatro, um, dois, três, quatro. Quatro entre pontos, né? E faço aqui, ó, meu pontinho pipoca. Vou fazer assim por toda a volta e já retorno. Finalizei a carreira onde eu fiz as minhas cenourinhas, tá? Que são aqui os meus pontinhos pipocas. Agora, eu vou trabalhar em cru novamente e eu posso amarrar em qualquer local. Eu já amarrei perto da curva pra mostrar pra vocês como eu trabalho a parte reta e também a parte curva. Onde eu amarrei aqui num dos meus espacinhos, eu estou na parte reta. Eu começo fazendo uma correntinha, volto no mesmo local e faço um ponto baixo. No mesmo espaço, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto baixo. Vou pro próximo espacinho e trabalho novamente seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. No próximo espacinho, eu já vou começar aqui a parte curva, onde eu tenho os meus rainhos, tá vendo? Aqui é onde eu entro na curva do meu trabalho. Então, eu vou fazer aqui um, dois, três, quatro, escapou aqui, então, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Ó, vejam, na parte curva, então, em cada espacinho, eu vou fazer sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, na parte reta eu faço seis pontos e na parte curva, sete pontos. Vou dar a volta completa e já retorno. Prontinho, eu cortei agora novamente o barbante pra troca de cor, tô vendo aqui com o verde mesclado. Agora, eu vou fazer as folhinhas da minha cenourinha. Eu vou amarrar o meu barbante aqui, ó, bem no meinho da minha cenourinha, bem no meinho do meu pontinho pipoca, tá? Então, aqui, onde eu estou amarrando... Eu já vou começar com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo local, eu vou trabalhar mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos aqui nesse espaço. Faço, em seguida, três correntinhas. Vou só soltar meu fio. Uma, duas e três. Venho na próxima cenourinha, ó, no meio do meu pontinho aqui, é pipoca. Vejam, bem no meinho. E aqui, eu vou fazer novamente três pontos altos. Um, dois e três. Três pontos no mesmo espacinho, bem no meinho da minha cenourinha. E faço três correntinhas. Vou na próxima cenourinha e vou repetir, sempre pegando no meinho dela e fazendo três pontinhos. Então, em cada cenourinha, eu vou trabalhar três pontos altos, sempre separando por três correntinhas. Dou a volta completa, corto o barbante para a troca de cor e retorno com vocês. Concluí a carreira, onde eu trabalhei, então, as folhinhas das minhas cenourinhas, tá? Agora, aqui, eu posso amarrar o barbante em qualquer local. Vou amarrar num dos meus espacinhos de três correntinhas. A repetição é a mesma por toda a volta. Aqui, onde eu amarrei, no espaço de três correntinhas, eu já começo com três correntes, que equivale a um ponto alto. No mesmo espaço, eu trabalho mais dois pontos altos. Fiquei aqui com três pontos no meu espacinho de três correntinhas. Laço, eu venho entre os pontos aqui da minha folhinha, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, e vou introduzir aqui e fazer um ponto alto. Entre o segundo e o terceiro ponto, um ponto alto. Laço, no espacinho, eu trabalho três pontos altos. Novamente, entre o primeiro e o segundo ponto, um ponto. No próximo, ó, espacinho entre um ponto e outro, um ponto. No espaço de três correntinhas, três pontos altos. Entre o primeiro e o segundo ponto, um ponto. Entre o segundo e o terceiro, um ponto. Vou fazer assim por toda a volta. Ao final, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo e retorno. Finalizei a carreira, tá? Onde eu trabalhei pontos altos. Pra próxima carreira, eu começo com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com um bloquinho de três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três pontos. No quarto ponto, eu inicio um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu inicio o meu bloquinho de três pontos altos. Vou fazendo assim por toda a volta. Bloquinho de três pontos, quatro correntinhas, pulando três pontos de base. Gente, eu tava chegando aqui no final, quando eu percebi que a última carreira eu não tava gravando, tá? Mas ela é bem simples. Quando a gente termina aqui a carreira de três pontos altos e alcinha, eu venho, fechei a minha carreira, né? Aqui, ó, na minha terceira correntinha. E caminhei com pontos baixíssimos até aqui, ó, dentro do meu primeiro espacinho de correntinhas. E aqui, eu iniciei com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir dentro do espacinho e fazer o primeiro ponto alto. Vocês vão ter caminhado com pontos baixíssimos e vão ter feito três correntinhas. Dentro desse espaço, eu ainda vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Ficando, então, com quatro pontos altos. Duas correntinhas, que eu fecho com ponto baixíssimo, formando um picô. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Venho direto pro próximo espaço e repito esse meu leque com ponto picô. Então, eu faço quatro pontos altos. Duas correntinhas, que eu fecho formando um picô. E mais quatro pontos altos. É assim que eu faço por toda a minha volta e a minha peça já vai estar pronta. Vou ter finalizado, então, o meu tapete. Eu espero que vocês tenham acompanhado com facilidade, que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Ó, no final, eu venho e fecho com ponto baixíssimo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!